Fala aí galera, vou estar mostrando rapidinho aqui o ponto da correia dentada dos Fiat com o motor nacional né, aquele Fiat antigo dos Palio, esse aqui é um Siena é, olha só, relógio comparador aqui no primeiro, pistãozão já tá lá em cima lá, ó, marcando no zero, certo? aqui você desmonta tudo, tira a polia e aí você roda por aqui, encaixa novamente a polia lá embaixo e roda o motor pra pegar o ponto, tá? tem uma marcação aqui nessas engrenagens, mas não pode levar muito em conta essa marcação aí não, tá? ó, tá vendo? tem uma marquinha azul e a chapa lá atrás tem um triângulo lá, uma seta, tá certinho essa aqui ainda é a velha, não pus a nova, eu só coloquei agora pra conferir se tava certo o ponto aí o que você faz? você vem aqui atrás, tira a tampinha essa tampinha aqui, ó, do cabeçote que vai aqui, ó e aí lá atrás ele tem uma marcação, vou tentar filmar lá pra ver atrás do comando, deixa eu ver se chega lá ó, tá quase, ó ó lá, tá vendo? comando redondinho, ele tem um risco e no cabeçote também tem, ó lá, tá vendo? uma marcação e aí você vai seguir esse, essa referência aqui porque lá na frente é meio perigoso de você fazer e dá errado, tá? então sempre tem que conferir aqui atrás, ó a marcação atrás do do cabeçote, depois você põe uma juntinha nova aqui na na chapinha aqui e monta novamente, tá? esse aqui tá certinho, ponto quem montou da última vez aí botou o carro certinho no ponto o pistãozinho tá certinho tem uma marcação aqui quem não tem relógio comparador alguns Fiat, nem todos tem uma marcação no câmbio, tá? vou tentar enfiar a lâmpada lá no câmbio lá pra ver se dá tem uma janelinha lá no câmbio deixa eu tirar aqui, ó ó aí lá no câmbio tem o 0, o 5 tá vendo? e o 10 e no volante do motor eu não vou conseguir enfiar o telefone lá tem um traço e aí você coloca no 0 tá? ali na carcaça do câmbio no 0 e o tracinho do volante no 0 também dá certo quem não tem relógio comparador pode fazer esse usar essa referência lá da frente falou? então tá aí um abraço tchau